Câmeras de monitoramento registraram um grave acidente que tirou a vida de um casal na PR-151 na região de Castro, nos Campos Gerais, no Paraná. O veículo Uncadete, em que o casal estava, parou em um trecho da rodovia devido a um congestionamento, quando, de repente, o carro do casal foi esmagado por um ônibus que não parou. A tragédia aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30 de julho, e mobilizou socorristas da Rodonorte, concessionária que administra a rodovia, também socorristas do CIAT e do SAMU, além de peritos e autoridades policiais. José Carlos Cordeiro dos Santos e Nuelide Fátima Lara morreram no local. O Instituto Médico Legal recolheu os corpos e encaminhou para exames de necrópsia em Ponta Grossa. A polícia vai investigar as causas do acidente. Por que o motorista do ônibus não conseguiu parar? José e Noeli eram moradores da cidade de Castro, no Paraná, e o sepultamento do casal aconteceu neste sábado no cemitério municipal de Castro. Radar do Vale Compromisso com a informação